Coração em São Bernardo? Em São Bernardo. E novi foi pra Indaiatuba? Fui pra Indaiatuba com dois anos, meu pai mudou pra lá. O seu coração é corintiano? O coração é corintiano. Ou foi? É assim, toda a minha família é corintiana, né? E eu cresci, meu pai, só meu avô que é santista. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, você me responde com sinceridade? Você é tão feliz aqui na Inglaterra, no Chelsea, quanto era no Porto ou quanto era no Barcelona? Não. Me parece que ficou definitivamente claro. Você não está feliz no Chelsea nesse momento. Você quer ir embora. Você tem plano de terminar no Brasil. Ainda há espaço pro outro grande clube europeu antes desse final? Não. A minha volta ao Brasil, se eu puder antecipar, se eu conseguir antecipar com o Chelsea, se também conseguir, porque eu não sei se vou conseguir ou não, pode acontecer antes de acabar o contrato. Você quer ficar mais perto dos dois primeiros? É, não é só isso. Eu quero voltar. Você sentiu que está na hora de voltar? Está na hora. Eu acho que senti que eu não quero mais ficar. E se voltar? Qualquer camisa serve? Então, se eu vou antecipar a minha volta, quer dizer, eu não posso estar esperando o Corinthians. Quer dizer, eu quero jogar. Então, eu quero, se tiver um outro projeto bom de um clube, eu vou acabar indo porque eu quero voltar ao Brasil. Eu só posso te desejar boa sorte. Antes de mais nada, obrigado. Por ter recebido a equipe mais tarde. Portanto, cara, grande Copa do Mundo pra você. Jogue muito. Menos quanto o Brasil, tá? Bravo, obrigado.